Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia em ti e que te dê a paz nesse dia bonito e agradável que o Senhor fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre obediência da fé, para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate sobre o que é a obediência, o que é fé, como obedecer a fé de Jesus, vai me ajudar aqui no debate, ele que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor, fundador do projeto Somosome, Michael Balbino, bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre é bom estar aqui, Pablo, sempre com amigos e aprendendo, né? Manda uma mensagem lá para alguém, compartilha o link e vamos que vamos. Para participar comigo também, convido ele que é pastor do Ministério Ruja, é escritor, conferencista também, empresário, Tiago Pichinini, bem-vindo ao Antenados na Geral. Ruja o Leão, prazer demais estar aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir esse bate-papo aqui, vai ser bastante elucidativo e edificante para você que está em casa nos ouvindo. Para participar comigo também convido ele que é pastor auxiliar na Assembleia de Deus na Ilha do Governador, é bacharel em Teologia, licenciado em História e conferencista internacional, Alessandro Cassiano, bem-vindo ao Antenados na Geral. É alegria estar aqui, tenho certeza que esse programa será uma bênção para nós que estamos aqui e para todos que nos acompanham. Muito bem, você aí que sugeriu esse tema, nós vamos abordar aqui, lembrando que você pode sempre participar comigo, o programa é seu, você é sempre o patrimônio da Boas Novas. Muito bem, vamos lá falar sobre obediência e fé. A palavra obediência no nosso falar comum parece significar a fidelidade ao cumprimento de ordens ou leis emanadas dos superiores. Uma observância cuidadosa, se não escrupulosa de tudo que é mandado, porém, quando vamos para a palavra obediência, segundo o apóstolo Paulo, não é unicamente isso, é opor-se à obra da lei. Hoje então vamos entender o que é obediência da fé e o que de fato significa obedecer a Deus. Pastores, o que significa obediência à luz da Bíblia Sagrada? Porque eu posso estar obedecendo meus pais e desobedecendo a Deus, eu posso obedecer o governo da minha cidade, mas eu posso também desobedecer a Deus. O que é obediência através da ótica da palavra de Deus? Olha, eu costumo dizer para o pessoal que caminha comigo que obediência é uma ferramenta que Deus criou para nos proteger de nós mesmos. Porque na nossa alimentação humana, na nossa imaturidade, existem muitas e muitas coisas que a gente não entende. E quando a gente não entende, é a obediência, quem tem esse princípio da obediência, que te resguarda de errar, de cometer erros, de quebrar a cara, enfim. Então, de uma forma muito didática, muito simples e muito objetiva, eu costumo dizer que obediência é essa ferramenta que Deus criou de nos proteger de nós mesmos. Quando a gente não entende, quando a curiosidade é grande, quando a gente não entende e quer fazer, então esse princípio nos resguarda de cometer erros. Além de princípio, eu acho que obediência é a rendição do eu. Você só vai obedecer através de dois caminhos, quando você teme ou quando você ama. Geralmente, você obedece alguma coisa que você ama fazer, então você se põe debaixo daquelas regras, daquelas leis, aquilo é legal, aquilo é interessante, ou quando você teme alguma consequência. E, além disso, essa obediência, ela só vai acontecer se houver o conhecimento, como você colocou. Como é que você vai obedecer uma coisa que você não sabe? A luz da Bíblia, trazendo para a Bíblia, eu acho que é bem nessa direção. Você tem que conhecer a Deus, você tem que entender que aquilo que Deus te obriga a fazer, Ele não faz porque Ele quer o teu mal, Ele não faz porque Ele é sádico, porque Ele quer ver você sofrer, ou impedir você de ter um prazer maravilhoso. Deus é ruim, Deus não quer que eu faça isso. Não, isso não existe. Nós obedecemos as leis de Deus, aquilo que Deus coloca, porque, na verdade, são proteções de Deus para nós. Aquilo que, aparentemente, parece que vai ser super gostoso, super legal, depois vai virar uma desgraça na nossa vida. Então, a obediência vai da questão de você conhecer a Deus, amar a Deus e saber que aquilo é bom para você. Acho que vai nessa direção. Eu vejo a questão da obediência meio que um estilo de vida. Se nós formos reparar, as pessoas que têm uma obediência ao Senhor, elas não obedecem somente em áreas. Isso tem acontecido muito. Tem gente que obedece a Deus só em uma área e na outra não. Mas quando a pessoa pega a questão da obediência e traz para a própria vida dela como o seguinte, eu vou obedecer e acabou. Não que ela seja perfeita, mas ela tem isso na mente dela. Eu tenho que obedecer ao Senhor, eu quero obedecer, eu quero guardar essa palavra, ser uma pessoa devota. A pessoa que ela é devota, ela é obediente. E quando ela faz isso, a vida dela é muito diferente das pessoas que não obedecem. Porque a Bíblia diz isso, que é melhor obedecer do que sacrificar. E o que eu tenho visto são pessoas que sacrificam muito na vida por não conseguirem obedecer. Parece ser fácil obedecer, mas não é fácil. Obedecer à vontade de Deus, quando ela é favorável para a gente, é até tranquilo. Mas quando Deus fala não, e o público do Antenades é um público até muito jovem, quando o menino está lá, a mana, a menininha que não é da vontade de Deus, Deus fala não, sai daí. E dói isso no coração da pessoa. A obediência eu vejo também que é uma questão de consciência. De conhecimento, de saber com quem você está lidando. O apóstolo Paulo fala que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Se eu sei das minhas limitações de ser humano, como um pecador que foi envenenado pelo pecado, que o pecado habita em mim, eu tenho que ter consciência em Deus. Eu estou aqui, o programa é para a glória de Deus. Eu tenho que ter consciência em Deus que eu não sei o melhor para mim. Se eu não sei o melhor para mim, eu preciso saber quem é que sabe o melhor para mim. Então, Deus sabe o melhor para mim. A sua palavra é o melhor para mim. Então, a minha obediência, por mais que seja contrária aos desejos... É uma obediência consciente, porque eu sei que aquilo ali, por mais que vai de contra aquilo que eu sinto, é o melhor para a minha existência. E isso daí esbarra no que tange a teologia sistemática, que fala sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, e Ele, por ser soberano, Ele também é uniciente. Ele sabe todas as coisas. E nós temos que acreditar e crer nisso. Nós temos visto muitas pessoas donas de si próprios. O que nós mais temos ouvido é isso. E eu quero remeter isso também na questão da mentoriação de pessoas que o pastor olha, e às vezes nem Deus que está falando, mas ele já vê que vai dar um problema aquela situação. E aí o líder, o pastor, chega lá e fala, ó, não faz isso. E a pessoa não, e obedece, e esquece de uma certa autoridade que Deus instituiu a essas pessoas para cuidar até mesmo da própria vida, né? É, mas acho que tudo vai em questão dessa questão mesmo do eu, né? Você sabe o que é certo, você tem a orientação da palavra de Deus, mas como foi colocado, você pensa, não, mas isso aqui não me satisfaz. Essa obediência, isso é chato, isso é horroroso. Não, eu quero fazer isso aqui porque isso aqui é prazeroso, isso vai ser bom para mim. Eu quero isso. É muito, eu acho que a grande inimiga da obediência, né? De você ser obediente é isso, é a satisfação do ego, é a auto-satisfação. É o hedonismo, né? É o hedonismo. O cara que quer viver achando que os prazeres é a seta para a verdade. É o caminho da felicidade. E que a obediência é algo horroroso, é algo proibitivo. Poxa, por que que não posso? Deus não é carrasco. Só obedece efetivamente quem conhece Deus, quem se relaciona com Deus, quem conhece o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Não só Deus, mas nossos pais, os nossos superiores, as autoridades delegadas, enfim. Porque a Bíblia, por exemplo, cita o exemplo de Abraão, né? Que obedeceu numa situação extrema. E o fato dele conhecer Deus, dele ter um relacionamento com Deus, a Bíblia chega a dizer que Abraão cria que Deus era, poderia ressuscitar seu filho dos mortos, porque Deus fez uma promessa, né? E ele conhecendo o caráter de Deus, a pessoa de Deus, de que Deus não quebra a promessa, que aquilo que ele fala ele cumpre, ele obedeceu até as últimas consequências, né? De oferecer o seu próprio filho. Então, se eu conheço o meu pai, minha mãe, se eu conheço o meu pastor, se eu me relaciono, eu acho que o bem de diência tem muito a ver com você conhecer, com o relacionamento que você tem com a pessoa a quem você deve a obediência. Você sabendo que aquela pessoa quer o teu bem, ela quer o melhor pra você, mesmo você não entendendo, mesmo você não concordando. Mas confia, né? Você confia. É baseado na confiança. Olha, fulano, meu pai, minha mãe, Deus, meu pastor, meu chefe, tem mais experiência do que eu, gosta de mim, quer o melhor pra mim, então eu vou obedecer, vou abrir mão da minha vontade, dos meus estímulos sensoriais, porque... Porque eu confio. Eu decido obedecer, né? É, mas pra chegar sem entendimento, né? É. Difícil. É, porque como jovem, por exemplo, minha mãe fala, estuda, 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 vai fazer o curso de inglês e tal. Aí eu estudei na cultura inglesa, que era em frente à praia, e eu sempre pegando onda, não deu, deu ruim, como diz a gira aí, deu ruim. Eu matava a aula pra surfar, né? Hoje eu me arrependo, porque meu inglês não tá tão bom assim, porque eu matava a aula lá atrás e minha mãe sempre falava isso, vai estudar, vai estudar, hoje me arrependo. Essa consciência eu acho que é a sabedoria do homem, né? Agora é importante a gente ensinar as pessoas a obedecerem e explicar o porquê, porque as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, jovem, que não aceita, não entende, como é que você... Já perguntaram pra mim, como é que você casou com a sua esposa e só não fez sexo antes do casamento, pra conhecer, pra experimentar. Por que que tu esperou esses anos todos? Eu namorei, foi sete anos esperando com ela, namorando e tal, noivando. E eu honrei a palavra de Deus de ter relação com a minha esposa no casamento. Mas isso é um escândalo pra nossa sociedade, é um escândalo pros jovens de hoje em dia. Eles não entendem, mas Deus não quer que você faça porque ele não quer, porque ele é caprichoso, porque ele é egoísta, não. Tem um ensinamento por trás, tem uma sabedoria por trás, tem algo por trás ali que se você obedecer, você vai ser beneficiado. Acho que o que a gente precisa não é só apenas dizer, não pode, é você explicar, instruir na verdade, que aí a pessoa vai fazer com prazer, com entendimento, aí é outra coisa. Como a gente faz com os filhos, né? Eu tenho um filho adolescente, então, não por quê? Não e não, isso não existe, não por causa disso, porque lá na frente vai acontecer. Os tempos mudaram, né, pastor? Mudaram, é interessante que a Bíblia trabalha com essa instituição. O adolescente é muito inteligente, tem acesso a muita informação, então os pais, não só os pais, mas o pastor, ele tem que ter uma postura de amigo, né? De ensinar, de falar o porquê, né? Porque hoje as pessoas, elas realmente, elas querem explicação, elas querem entender o porquê, né? É, porque senão, aí tu cria um monte de, como o Karl Marx falou isso, né? O povo ignorante é presa a face pros adversários, ele tem que instruir, o amor instrui, né? Eu não vou prender ninguém por causa de uma liderança tirana dentro da igreja, por exemplo, a gente tá falando de igreja aqui, tem muitos pastores, por falta de instrução, tá criando ali uma ditadura religiosa, mas o cara tá ali por medo. E prende na religião, não na palavra de Deus. Eu costumo dizer lá pras pessoas que caminham comigo, eu gostei muito desse termo que você usou, que quando a gente quebra os princípios, os princípios nos quebram. Então, eu falo de obediência assim, se você fizer isso, você tá quebrando o princípio, e você vai quebrar a cara. Quem desobedece, está andando a passos largos, largos para a derrota, né? É pra sucumbir. Então, sempre isso, se você falou, não instruir as pessoas na religião, mas sim na palavra de Deus, na luz da palavra do Senhor. E sempre fundamentado no exemplo também, né? O exemplo arrasta. Não adianta só a ordem, como você colocou, de não, tem que fazer porque tem que fazer. O exemplo. É instrução, é instruir. Como exemplo. Eu fui pregar numa igreja, aí o pastor, aqui a gente não aceita poesia não, viu? Porque, às vezes, eu prego, e sinto uma poesia, assim, contextualizando o contexto que eu tô pregando, uma literatura. Aqui a gente não aceita poesia. Por quê? Porque eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Aí, por causa do capricho. Às vezes, se o cara ficar escravo de uma ética infantil, de terceiros, ele deixa de ser quem ele é. Então, obediência não é você se submeter a uma ética infantil de outras pessoas, senão você fica escravo dentro daquela caixinha, sem pensar, mas pensado. A gente precisa ensinar as pessoas a pensarem, a não ser pensado. No militarismo, existe uma máxima que a ordem absurda não se obedece, né? Sim. Eu acho que aí trouxe um problema agora pra dentro das igrejas, né? Porque o que a gente mais vê é a gente insatisfeita com o ministério local. Eu não curto o jeito que esse pastor fala, eu não gosto. E aí, a solução sempre é vá para outra igreja. Que você consiga... Que você se adapte ao jeito de ser daquela igreja. O que não pode é ficar de pedra de tropeço ali, batendo de frente. Eu odeio, né? A pior coisa é quando a pessoa... Aqui não pode poesia, mas tem que ter. E vai bater de frente com a liderança. Então procure outro ministério. É importante o que o Alessandro falou agora, porque... É porque a gente tem que também ter essa sabedoria. A igreja não é o céu, os irmãos não são anjos. Então você não tem que estar ali querendo mudar também tudo. É você entender a cultura, a liturgia do local e tentar submeter. E por isso existem tantas denominações, né? Você vai encaixar num lugar que você se adapte. A sabedoria é o que vai te levar a caminhos longos nessa vida. Muito bem. Vamos para um break, um rápido intervalo. Não sai daí, tem três blocos pela frente. Você que está aí crescendo, gostando e anotando. Antenados, vai e volta. Já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral. Louvando a Deus pela sua presença e audiência. Um beijo grande para você que manda para a gente. Gratidão. Anota seu telefone, seu nome, sua igreja, o bairro, o estado onde você mora. Agora que eu quero aqui agradecer, lendo seu nome publicamente. Porque você merece a nossa atenção. Você merece o nosso carinho, o nosso amor. Porque é você que faz esse programa aqui ser feliz. Permanecer aqui durante anos e anos até a volta de Cristo pregando o Evangelho. Lembrando que você pode participar. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. Manda para mim uma pergunta, texto. Grava vídeo no WhatsApp com alguma sugestão sua. Para a gente debater aqui no programa de hoje. Temos um canal no YouTube, vá lá, visita, compartilha, dá um joinha. Uma página no Facebook, segue a gente também. Tem recorte dos melhores momentos. Você pode também ser um semeador dessa obra. A agência vai passar aí debaixo. Você pode depositar uma oferta de amor. E participe dessa grande obra que Deus está fazendo. Aqui através da Boas Novas. Muito bem. Pastores, estamos falando aqui sobre obediência. Porque, lendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você vê os judeus, escribas e fariseus ali, todos, defendendo a sua fé, sua doutrina, seu dogma, crendo que estão no caminho certo. Chega Jesus, Jesus conhecido ali como uma seita dos nazarenos, como se fosse um herege, um rebelde da doutrina que Deus já havia revelado no Antigo Testamento. E aí, que fé obedecer? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente deve... Eu estou obedecendo a Jesus, porque eu tive uma experiência, não de religião religiosa, mas de ressurreição. Eu nasci de novo. Mas, assim, eu tenho que respeitar também as outras pessoas que pensam diferente de mim. Eu, na prainha, fiz ali uma entrevista com uma galera. Tinha um bandista. Ele falou, Pablo, fui transformado, fui abençoado, minha vida mudou e eu creio numa experiência após-morte. Aí, perguntei para uma menina lá que segue o Santo Daime. Alessandro, ela disse, olha, mudou minha vida, o amor é o meu princípio, eu creio numa esperança após-morte. Aí, eu pensei, vamos lá, onde está a verdade? Que verdade eu devo obedecer? O que é a verdade, Tiago? A grande questão da verdade é que todo mundo que conjectura a respeito da verdade pensa a verdade como sendo um conceito, e não é. A verdade é uma entidade, é um ser, é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Então, a diferença enorme do conceito de verdade que nós cristãos temos com o conceito de verdade que as demais pessoas do mundo têm, é exatamente esse. Para eles, verdade é uma questão de conceito. E para nós, verdade é um ser. Então, esse é o grande X da questão. Agora, com relação à obediência que Jesus, à revolução que Jesus trouxe na pregação dele ao falar contra a lei, contra a religiosidade, era porque a obediência dos judeus estava baseada num legalismo. Nós obedecemos cegamente à lei. E Jesus vem ensinando, nos reensinando a nos relacionarmos com Deus. Uma obediência baseada em relacionamento. E com o próximo. Em amor, com o próximo. Então, foi esse o grande choque dos judeus daquela época com a pregação de Jesus. Jesus, ele falava de uma religação, da religião como religação, de religar o homem a Deus, de relacionamento. E para eles, Deus, a religiosidade, a fé, era obedecer cegamente o que estava escrito. Então, foi o grande choque que teve. E mais, a questão dos judeus, naquela época, ainda hoje, os ortodoxos, é porque o conjunto de leis era muito preconceituoso. Era a salvação para os judeus e mais ninguém. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Eu acho que esse é o ponto principal do choque. Eles jamais aceitariam a fé para os gentios. Jesus, a gente vê isso em Atos, quando Pedro é obrigado a ir à casa do Cornélio. Não vou na casa que é caro. O cara não é, não vou. E o Espírito Santo obrigou ele a ir. Então, o Evangelho veio para todo mundo. Jesus veio trazer uma mensagem de salvação para todo o que crê. E até hoje, os judeus não aceitam isso. E por isso, até hoje, não reconhecem Jesus como Messias. Agora, com relação às outras verdades, esse gradiente, esse cabedal de leis que toda religião traz, claro, porque o ser humano, como um ser inteligente e social, ele precisa ter leis para reger a sua vida. Seja qual for a religião ou até sem religião, você tem um norte. E você cria isso para até explicar as suas atitudes erradas e dizerem que elas não são erradas, porque existe um formato, né? São formatadas atitudes através de leis. A questão do Evangelho é que Jesus, como você colocou, Tiago, ele é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Se a gente entra na discussão com outras pessoas sobre religiões, você está falando com o Pablo, não adianta. É só o Espírito Santo para entrar em ação. Para dar aquele toque no coração, para mostrar que o Evangelho é a verdade sobre todas as outras verdades, aí só a atuação divina. Porque você não entra num debate vazio, entra num disse-me-disse, entra numa discussão teórica que não leva a lugar nenhum. A verdade é que é a verdade. Longe de Jesus, que é de fato a verdade, como o apóstolo disse, é uma grande mentira. Jesus, quando ele aparece no cenário bíblico, e ele começa, de fato, a ditar e viver o ministério dele a partir dos 30 anos, o apóstolo disse, para todo mundo, ele era uma verdadeira mentira. Até hoje chamam ele de um impostor. Eu recebi lá na igreja um judeu, o Marcos Askenazem, que é da linhagem dos Coenes, da tribo de Levi, e ele falou comigo o seguinte, que eles chamam Jesus de um impostor. Preconceito. Sim, porque as verdades que Jesus trazia, era uma verdade que, de fato, conflitava com as leis. Nós conhecemos aqui os 10 mandamentos, mas os judeus, você me fala, são 612, 610 ou 12 mandamentos que eles têm. 613. 613, perfeito. Mandamentos que eles precisam seguir. E para muita coisa, para muitos desses mandamentos, Jesus veio conflitando. Um dos grandes conflitos é com relação ao divórcio, que Jesus, ele veementemente, né, falando. Isso é para aumentar o divórcio. Eles eram interessantes para eles. Se tratando de uma parte, de uma classe dos fariseus, era exatamente isso. Mantinha eles no poder. Claro. Mantinha eles como... Favorecia. E a obediência deles era uma obediência hermenêutica, exegésica. Está entendendo? Tudo estava baseado em uma interpretação. Longe de relacionamento pessoal. Eu lembrei de uma situação que teve há uns 20 anos atrás, um pouco mais quando o Carlos Dumont de Andrade ainda era vivo. Pegaram uma prova de vestibular, que teve uma prova de literatura, que teve um texto dele como base da prova. E levaram a prova, né, que era de interpretação de texto, para o Carlos Dumont de Andrade fazer a prova. Sabe qual nota que ele tirou? Zero. Porque as regras de interpretação de texto que estavam sendo aplicadas não tinham nada a ver com aquilo que ele estava sentindo, com aquilo que ele queria transmitir quando escreveu o texto moral da história. É o que eu falo para as pessoas, quando elas estão começando a caminhar com Cristo, a ler a Bíblia. Eu falo, gente, o autor está vivo, pergunte a ele. É a questão do relacionamento. Então, isso o judeu não tem. Isso as demais pessoas não têm. Eles precisam de um texto sagrado, eles precisam de um cânon, eles precisam de alguma referência para obedecer cegamente e transforma aquilo ali num Deus. Algumas vezes, em algumas igrejas, até falo, o pessoal fica meio assim, porque eu falo assim, gente, em alguns casos a Bíblia se tornou o Deus da pessoa. A pessoa idolatra mais a Bíblia do que a Deus, né? Dentro de igrejas evangélicas, ocorre o mesmo problema do farisaí. Pega a Bíblia, isso daqui, isso aqui. Porque a verdade não é doutrina, dogma, nem teologia, verdade, como foi dito, é Jesus. Jesus é a verdade. Então, quem é Jesus? Jesus é amor. Então, a verdade é o amor. A verdade é caracterizada por um caráter humilde. Não é o debater. Se eu estou debatendo, é teologia. Eu sou infralapsariana, sou supralapsariana, sou calvício arminiano. Os caras estão debatendo, mas a pessoa que entrar ali e respeitar a opinião do próximo, entender que o que nos une é maior do que aquilo que nos afasta, essa é a verdade. A verdade é o amor, não é a doutrina. A verdade é o respeito. A verdade é uma vida, é uma essência que reflete a imagem do Criador do Universo. Eu queria acrescentar que o texto é importante, a ortodoxia é importante para a gente não cair também num campo filosófico interminável. Por isso existe a Bíblia, para anortirar, para dizer o que é, o que não é. Mas se não houver o amor, o relacionamento, a preocupação no bem-estar do próximo, o texto se perde no legalismo dos fariseus. A questão que tem acontecido muito, Pablo, eu reparo isso, é que nós, eu falo da igreja, independente da denominação, nós perdemos muita gente ou deixamos de ganhar muita gente por conta da nossa ignorância, do seguinte, o cara falou mal da igreja que está com o diabo no corpo e aí chega na cara, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vi um vídeo que fizeram até memes da irmã falando, se meu marido não tivesse vendido a arma dele, eu tinha dado tiro na cara dele em nome de Jesus. Então assim, Jesus errou. Então, essas coisas que têm espantado as pessoas e Jesus não veio para isso. Jesus é o seguinte, independente do que você acredita, esse é o evangelho. Eu respeito o que você, mas o certo é esse, mas eu respeito, eu continuo crendo no que eu acredito como verdade, você continua crendo na sua verdade, mas eu tenho que te respeitar, eu não posso te respeitar uma outra pessoa por conta de religião e por conta de... Agora, será que a verdade, ela é cultural? Assim, por exemplo, eu nasci aqui, nesse ambiente, Barra da Tijuca, fui apresentado o evangelho. Playboy. Se eu tivesse nascido na Índia, será que eu seria hindu? Se eu tivesse nascido em outro ambiente, entendeu? Será que a gente pode analisar? Isso aqui é uma viagem. Viagem filosófica. Eu tenho que crer, pela minha fé, que aonde eu estivesse, eu nasci, eu me expredeixava. Isso tem a ver. Mas assim, é um mistério. Por que a pessoa é hinduísta e por que eu sou cristão? É, mas eu acho que por isso existe a Bíblia, o livro, o texto, o livro escrito, porque independentemente de ser na Índia, na Austrália, onde for, ali há um livro. E quando há o contato com o livro, você absorve a verdade do evangelho. O problema é usar a verdade do evangelho que libertou sua alma, que te aproximou de Jesus, que te transformou na nova criatura, que te fez filho de Deus. Depois que passa esse romance, esse primeiro amor, você querer usar esses princípios do livro para manipulação de massa, para impor verdades, entendeu? A palavra Bíblia, ela nos traz, ela nos aproxima de Deus, ela é a palavra de Deus, 100%, pura palavra de Deus. E nós obedecemos a proporção que conhecemos. A gente vai se relacionando com o autor e o texto vai se tornando mais claro e isso traz vida, vida em abundância. O problema de cair no farisaísmo é exatamente usar esse texto poderoso, libertador, aproximador, que fomenta amor, que fomenta esperança, transforma isso em manipulação de massas. Aí é que quebra a obediência verdadeira. Você deixa de obedecer por amar Jesus. Você vai obedecer porque você está sendo manipulado. E é interessante tocar nesse assunto porque, por exemplo, não é obedecer a instituição, é obedecer a Deus. E a palavra. E a palavra. Porque a instituição, ela é, ela deve refletir a glória de Deus, ela deve refletir o amor de Deus. A pessoa que entrar numa igreja, ela deve encontrar com Deus através de tudo aquilo que a igreja está propondo para ela. Mas temos que entender o seguinte, que não adianta a pessoa estar dentro de uma igreja, de uma comunidade, obedecendo todas as escalas, dando o dízimo dela, participando de todas as oportunidades que uma igreja propõe. Os estatutos. Os estatutos. Uma vez me disseram que o diabo é estatuto. Estatutário. Estatutário. Eu comecei a rir, o pastor falou isso. O regimento interno. Então, se ele fizer tudo isso e esquecer do principal, que é o que a gente está falando aqui, da relação com o próximo. Da misericórdia, do amor, do abraço. Do fruto do Espírito. A segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. Se não tiver isso, é aquilo que Paulo fala ao Coríntios 13. Não serve de nada. Tu pode ter, pode falar, ele usa até uma hipérbole, ainda que eu falasse na língua dos anjos. E não é isso que Jesus ensinou? Não é isso que quebrou, bateu de frente com os fariseus, que Jesus ia comer na casa de um publicano, que Jesus se aproximava das prostitutas, isso que endoidava os caras. É que Jesus cria três parábolas, a dracma perdida, do filho perdido, da ovelha perdida, exatamente porque estava dando oportunidade para quem o judeu achava que era irrecuperável. Eu acho que está aí o segredo da verdade, é obedecer o amor. Nesse final de semana, eu fui para o interior de São Paulo, ministrar, e eu falei isso, falei assim, você quer tocar em Deus, você quer ministrar a Deus, você quer, toca na pessoa que está do teu lado, dá um abraço nela, honra essa pessoa, você vai estar fazendo a Deus, porque é isso que está escrito. Tive fome, me deste comer. Se fizeste a um desses pequeninos, você estava fazendo a mim. Deus quer ser vazado nas relações humanas. Exatamente. O que eu vejo, pastor, acho que falar mal de judeu é pecado, né? Mas, eu falo mal até de macumbeiro, qualquer coisa. Falar mal de judeu está acabando o problema sério, mas o problema do judaísmo é que eles dão muita ênfase a obedecer uma lei e perderam no que tange ao contato do Espírito Santo de Deus em amor. Eu vejo isso, eu vejo que eles dão ênfase. Não pode mudar, é isso, 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 mas não tem a questão da mulher que foi pegando a nota de adultério de quem não tem pecado de ter esse pensamento, acho que alguém que falou isso no primeiro bloco, isso está na minha mente. Mas isso não é só no judaísmo não, isso daí é no islamismo, isso daí é até dentro do cristianismo. Até em igrejas evangélicas. É quando a pessoa se torna legalista, ela apenas vê Deus através da letra, através de ordenança. Quando a lei se pera uma boa. Exatamente, qualquer religião, qualquer segmento, qualquer tipo de verdade filosófica. Quando atropela a vida. Quando atropela a vida, o amor, o relacionamento. Aconteceu isso lá, Alessandro, lá na igreja, um rapaz, jovem, cantor, líder do Ministério de Louvor, estava lá liderando, marcou um ensaio, era quatro horas da tarde do domingo, aí o povo atrasou. Ele ficou irado, falou, vocês são irresponsáveis, vocês não chegam no horário, vocês não... Aí o pastor amigo meu chegou, olhou para ele, eu só estava aprendendo, jovem, né, crescendo, aí ele falou, amigo, ame a obra, mas não deixa de amar os irmãos, não, porque senão não faz sentido, né, o cara está ali amando a obra, existe por causa dos irmãos, eu vivi muito isso, no legalismo assembleano, na minha adolescência, né, o cara, você está excluído porque você usou uma bermuda, então, porque jogou bola, então, isso é louco. Eu estou ferrado, sem me ver surfando lá. Graças a Deus que isso tem, até na minha igreja local, isso não existe mais, mas houve um momento que isso existiu. Aí eu acho que essa questão de obedecer, né, trazendo para a igreja local, vai muito, muito, muito da responsabilidade do líder, dos líderes. O pastor, o nós, eu que sou um pregador, itinerante para cima e para baixo, a responsabilidade da gente conhecer o texto, ler o texto, saber o que vai ensinar e, claro, manter o relacionamento com o autor do texto, e filtrar com o amor, né, que é graça e conhecimento, graça e conhecimento, né, o conhecimento pelo formalismo, nem só a graça pelo fanatismo, é muito importante que um pregador, que um professor de escola dominical, né, que um líder de um ministério tenha fundamentalmente responsabilidade em ler, entender e também se relacionar a graça e o conhecimento transformado em relacionamento pessoal. muito bem, esse bloco foi para a conta, vamos para um break, um rápido intervalo, não sai daí, Antenados volta já, já. muito bem, com muita alegria, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, o programa que exalta a palavra de Deus, o programa que existe para abençoar sua vida, sua casa, sua família, que Deus preserve a sua fé no dia de hoje, abençoe os seus sentimentos, suas emoções, você que está me vendo aí, está com ansiedade, eu sei que tem muita gente agora sofrendo com ansiedade, querendo que seus problemas sejam resolvidos, amigo, ansiedade, um termo bem, bem, bem carioca, é um sentimento burro, por quê? Deus está no controle de tudo, a gente não pode fazer nada, né, é só confiar em Deus, põe o teu pé para fora do barco pela fé e confia que existe uma mão invisível no leme do teu barco, guiando você até a Cristo, então, aprenda com esse momento que você está vivendo, uma vez eu preguei um sermão de, até peguei um esboço do Robert McShane, um pregador, aí eu olhei aquele esboço, ele falou, vou pregar esse esboço aqui, falava de Lázaro, capítulo 11, e o tema era, ó feliz enfermidade que conduz a alma até a Cristo, é, então assim, a enfermidade Lázaro foi para a glória de Deus, foi pela dor, né, foi pela, então é interessante que a dor tem, dá para glorificar Deus na dor, então de repente, eu sei que o Pai está em Cristo, tem muita gente sofrendo aí, pode ser que tem alguém chorando, a dor tem seu valor didático, tem seu valor, é uma pedagogia, né, para quem consegue enxergar, falando de obediência, o que é obedecer Jesus, Tiago, que a gente está falando que tem que obedecer Jesus, é, que a obediência é uma virtude, é o caminho saudável, espiritualmente, emocionalmente, a obediência a Deus é a solução para o ser humano, mas o que que é isso? Como é que a gente pode colocar em prática, em prática? Obedecer a Jesus, é amar o que ele ama, é priorizar o que ele prioriza, e o que que ele prioriza? Vidas, vidas, e vidas, 100% vidas, agora é importante, é vidas, mas assim, que às vezes também o cara que amar muito, um rapaz me exortou, eu estava em relação com um amigo, que um outro amigo meu, ele não concorda com essa minha amizade, aí lá de Paris, viu, e falou, olha pá, você está com um coração muito grande, muito piedoso, o amor, ele é contra a injustiça, então às vezes você está abraçando uma pessoa, que você tem que, na verdade, mas o amor repreende, o amor exorta, o amor diz não, quando um pai, uma mãe diz não para um filho, ele está amando. Paulo também, ele cita ali, que tem pessoas que a gente não tem que nem cumprimentar, nem sentar na mesa, o que que é isso? Mas ali, ele está usando uma linguagem, uma figura de linguagem, ele está sendo sarcástico, o que a gente tem que reter dali é o conceito, ele está falando de se relacionar, então quando ele usa esse termo exagerado, ele está falando que tem pessoas que a gente não deve se relacionar, porque relacionamento gera troca, todo relacionamento gera troca, é download ou upload, você dá e você também recebe, então ao mesmo tempo que você influencia, também você é influenciado, se você se relaciona com pessoas que tem maus hábitos, que tem uma língua suja, que não tem a mesma fé que você e que isso se intensifica, você também vai sofrer, uma mutação, você também vai receber por osmose desse relacionamento, então é o que Paulo Ou você exerce a graça da garça, se relaciona com sabedoria. É, não, na verdade, quando Paulo coloca aquilo ali, é porque Paulo foi levantado pelo Espírito Santo para ser o maior defensor da fé, até hoje, dois mil anos, são as cartas de Paulo que defendem o Evangelho, Paulo está colocando ali de você não se relacionar com o inimigo da fé, com aquele que está trabalhando com o coração mal contra o Evangelho, que está tentando misturar o Evangelho em qualquer outra coisa, então Paulo disse, se afasta desse, são os falsos mestres, os falsos professores, aqueles que, com muita consciência do que está fazendo, entrou numa de bater de frente para atrapalhar o Evangelho, então Paulo, sai fora dessas pessoas, esses parecem que não tem mais reconciliação, né, são chamados inimigos, não inconscientes, mas aqueles que são conscientes, os que lutavam contra as verdadeiras doutrinas. Tem o caso que Paulo entrega até a Satanás ali. Entregou a Satanás, entendeu? O cara está conscientemente querendo arrebentar com o Evangelho, diz dizer, né, usando as filosofias gregas para distorcer a palavra de Cristo, então Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, olha, esse cara sai fora dele, isso é obra de engano, isso aqui não tem relacionamento, ele vai botar a perder a sua fé. Mas eu também acredito que... Nuvem sem água, vem Pedro, tem um monte de exemplos. A despeito de Paulo ser isso tudo que o irmão falou, e é, tem a parte do Paulo ser humano, né, de se irar, de usar aqueles exageros que nós usamos de vez em quando, mas, é, é o que ele está falando é exatamente isso, a gente, eu acredito que é nessa questão de relacionamento, sempre há troca, né? Sim, eu falei, eu falo um pouco sobre isso no livro que eu escrevi, e eu uso um exemplo que diz que as mais conversações corrompem os bons costumes. Isso é verdade, porque, se você reparar, o cara é carioca, vou nem falar sobre mais conversações, ele vai para a Bahia, fica um mês lá, ele já volta falando alguma coisa, puxando para o... Pelo menos um oxe, né? É, porque está ouvindo muito, e a questão, quando o Paulo diz isso, nem se assenta, é para que você não seja contaminado, é para que você não seja influenciado, por aquilo, porque, é... quem se opõe ao evangelho pregado de Jesus, eu não falo da lei, mas ao evangelho pregado por Jesus, as pessoas não têm nem que se assentar, a aproximação é para pregar a palavra de Deus. é o cara consciente, não é quem se opõe de forma inconsciente, o cara está com maldade. Não, ignorante. Isso é ignorante, mas é o que se opõe, é o espírito do anticristo. É o que blasfêmia, é o que blasfêmia com o Espírito Santo, que é a negação consciente, é mochada. O João fala, que muitos se têm feito anticristos, né? Esses você não tem que se apartar, entendeu? Porque vai, por exemplo, ali na igreja, eu sei que o tema divindade de Jesus, humanidade, é um tema, assim, muito polêmico, para nós está resolvido, mas, assim, ainda assim, em outros ambientes... Isso é bem ensinado. É. E aí o que acontece? Teve um rapaz lá na igreja que ele disse que não acreditava que Jesus era Deus. E para nós... É o pilar. É. Para nós, isso aqui... Casa caiu, se tirar esse pilar. E aí ele estava ensinando, mas eu amava a vida dele. Só que aí, o que eu fiz? Eu tive que chamar o conselho, explicar o fulano, está ensinando que Jesus, ele só veio atender o legado, que essa é uma visão judaica. O judeu, ele não acredita que Jesus é Deus. Ele atendeu o legado, ele veio como filho do homem, mas não com a divindade. Ele veio só mesmo para atender um legado. Era um homem acima da norma. Ele acreditava assim. E aí eu tive que expulsar ele da igreja. Eu tive que expulsar ele da igreja, porque eu tive que... O meu coração não estava dizendo isso. Só que a minha fé estava dizendo isso. Então, é essa administração que eu acho que é difícil de você... Pô, eu queria estar com o cara, eu gosto do cara, o cara é bom de se relacionar, mas ele está indo contra a fé. E vai fermentar toda a massa. E aí vai acabar com a igreja e tudo. O cara era professor. Vai levar. Aí vai levar. E o povo... Tanto é que chegaram para ele. E aí, pastor, vem cá. Como é que pode? Jesus não é Deus? Não, eu estou aprendendo aqui. E aí? Como é que faz com um negócio desse? Isso acontece, acho que em todas as igrejas. Lá na igreja, eu tive um problema de um cara que pegou um vídeo de... Eu não sei quem. Na internet, o cara falando que dízimo não é de Deus. Ele deve ter... Toda igreja acontece isso. Aí o cara pegou, passou para todo mundo da igreja. Menos para mim. Para desfazer o que tu prega. Para desfazer. E teve uns quatro ou cinco. O pastor, poxa, acho que eu não vou devolver o dia. Eu falei, é mesmo, não devolva não. Tu acha que Deus precisa do teu dinheiro? Guarda para você. Então. Pronto. Aí essa pessoa, eu falei assim, poxa, tu mandou vídeo para todo mundo. Por que tu me mandou? Ah, porque você é pastor. Ah, então quer dizer que o pastor não pode saber? Olha como você está errado, cara. E aí comecei a falar isso. A pessoa vai no culto, mas vai, chega depois que o culto começou e vai embora antes de terminar. Rebelião. Proverbios dizem que coloca um irmão contra o outro é abominável. Sim. É um cara consciente. É o que a gente falou agora há pouco. O importante, se você não se adapta à sua igreja local, procure outra. Sim. Se aquelas regras da sua igreja local, você não aceita aquilo, procure outra. Você não pode se tornar um rebelde. Ontem eu fiz o gabinete lá, um rapaz estava recebendo, eu falei, olha, igreja é igual namorada. Só fica se gostar. É isso. Então, eu quero que você se sinta amado, abraçado na sua igreja. Se não estiver sentindo, você vai continuar sendo um dos nossos irmãos. Eu até te indico outros pastores aqui da Redondeza para que você possa congregar. Mas não podemos botar a tira. Qualquer coisa, bota o Michael lá. Porque a pessoa não, cada um tem um gosto também. Então, a gente não tem que botar cerco, é dar pasto para que a pessoa fique ali com prazer de estar ali. Eu acho que o amor, a verdade, a obediência, ela também tem um caráter de gratidão, caráter, de desejo, de vontade. Volta a questão do relacionamento. Isso também bate um pouco no tema do programa de hoje, que é a questão de obediência. Porque tem gente que está numa igreja, não se sente mais bem. A pessoa vai para tudo que é ter culto e ela sente a presença de Deus. Deus fala, mas ela está tão ruim naquele lugar que o coração dela fecha. Eu já passei por isso. Aí, por uma obediência, ah, não vou sair daqui porque meu pastor falou que eu não posso sair daqui. E aí? É obediência isso? Não. Entendeu? Isso é trela. Isso acontece em qualquer igreja. Lá teve um rapaz que estava meio, vinha aqui no culto, o cara entrava no culto com a cara fechada, saia com a cara fechada. Aí eu fiquei pensando, manter um cara desse dentro da igreja, ele está cultuando a insatisfação. Se ele continuar cultuando a insatisfação, ele vai semear aquela insatisfação para as pessoas que estão ao redor dele e pessoas fracas vão começar a ficar infectadas e aquilo ali daqui a pouco vai virar um montinho e vai piorar. Eu falei, amigo, melhor você ou resolve, ou aceita, ou se submete, ou melhor procurar uma outra comunidade, mas as portas estão abertas, não é expulsando a pessoa, mas salvando ela daquele culto à insatisfação. Lembrando que existem coisas na Bíblia que todas as igrejas, até para serem igrejas evangélicas, são coisas pétreas, são fundamentos. Então, às vezes, a pessoa não se adapta na igreja local porque não gosta da questão do dízimo, a doutrina do dízimo. Ah, não posso dizimar. Dificilmente ele vai achar uma outra igreja que diga o contrário. Então, não tem jeito. Se o cara não ama o princípio, aí... Aí não vai ser evangélico, vai ser qualquer outra coisa, porque também aquilo que está escrito tem que ser obedecido. Não tem jeito. Uma vez eu falei isso aqui. O que é... Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que é secundário, aí você conversa. Isso que é importante. No essencial, tem que ter unidade. Naquilo que é secundário, cada um tem... Por exemplo, um batiza com a expressão, imersão, aí isso é secundário. Cada um tem a sua maneira de pensar. Então, não tem que ter divisão em relação a isso. O que nos une é maior do que nos afasta. Vamos chumbrar, que tem mais um bloco. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Quarto e último bloco. Não sai daí. Pega um café, um biscoito e volta para cá. Antenados volta já, já. Mais uma vez, quarto e último bloco do Antenados na geral. Voltamos aqui para falar de obediência e fé. Agora vamos finalizar esse bloco aqui falando sobre o que é rebeldia, o que é desobediência. Já que falamos aqui sobre a importância da obediência, que é a obediência a Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é o evangelho. Então, o amor que Jesus prega, vive, e que ele é amor, porque cremos que Jesus é Deus encarnado. Então, ele anuncia o Pai. O Pai e ele é um só. Então, é o amor. Agora, o que é desobediência? O que é rebeldia, Tiago? Pois é, a gente falava aqui em Orfe exatamente sobre isso, porque existe uma confusão muito grande entre discordar e ser rebelde. Existem muitos líderes que, por imaturidade ou não, eles chamam a discordância construtiva de rebelião. Eu não sou obrigado a concordar com você, nem você comigo. E, muitas das vezes, a minha discordância com você pode agregar. Uma vez, eu expliquei aqui que se a gente colocar um objeto aqui no meio, eu consigo descrever no máximo 30% dele. Se eu for uma pessoa que não aceita opinião, eu nunca vou conseguir ter uma visão completa desse objeto. Agora, se eu perguntar o teu prisma, o teu prisma, o teu prisma, se a gente reunir isso, filtrar, a gente vai conseguir ter um entendimento completo desse objeto que a gente está olhando. Então, quando eu sou uma pessoa inteligente, eu entendo que as discordâncias, elas são, de certa forma, salutares, porque ela levanta discussões que vão chegar a denominadores comuns. Agora, rebelião, não. Rebelião é quando a pessoa discorda com a intenção maligna de separar, de destruir, e isso sim, é maligno. Agora, os líderes precisam amadurecer e entender que o fato de eu discordar com ele, o fato de você discordar comigo, isso não significa que é rebelião. Eu curti tudo o que o senhor falou aí, tudo perfeito. Compartilha também? Compartilho tudo, curto, compartilho e comento. E comento. Só que, anexando a isso, o que acontece? A rebelião, o cara que não concorda, que discorda, e o cara rebelde, tem uma grande diferença. Porque tem gente que ele discorda por falta de informação também. Ele não sabe o que é o certo. Não foi ensinado. Não foi ensinado, e de repente a culpa é do próprio líder. Isso. Mas aí agora está a questão, o cara que está em rebelião, com o espírito de rebelião no coração, tu chama ele para ensinar, ele não vem. Não, ele quer. Chama ele para a escola de sabedoria, ele não está. Não. Nas igrejas e as assembleias, culto de membro, ele não vai. Culto de doutrina. Doutrina. Ele quer te detonar. Ele quer te detonar. Agora, o cara que está em discordância, tu chama o cara, ó, vem que eu vou te ensinar. O cara senta, ele pode até não concordar com o que você vai explicar. Mas ele te ouve. Entendeu? Ele quer ser ouvido. Tem disposição no coração. Tem disposição. Isso aí, ele quer aprender. É uma pessoa de opinião, mas que está aberta a aprender. Sim. E eu reparo isso dentro da igreja que eu pastoreio. Eu vejo isso, a questão do rebelde, ele não escuta. Não quer diálogo. E o que discorda, sim, ele está aberto, né? Aí com relação ao líder, legal, você colocou a parte de baixo de quem obedece e quem é rebelde. Mas voltando à questão do líder, é a diferença entre autoridade e autoritarismo. O líder autoritário, ele quer impor a ideia dele. E o líder que tem a autoridade espiritual, ele vai ouvir a opinião dos demais e ele está seguro naquilo que ele está fundamentado, né? Na palavra. Se ele conhece bem a palavra, ele está tranquilo, ele vai ouvir as opiniões e vai dizer, não, mas o que a Bíblia diz é isso, o que a Bíblia diz é aquilo. Nós temos a base aqui, a Bíblia. É complicado em uma igreja local o líder que quer apenas impor suas ideias pessoais e se esquecer do texto. É por isso que nós temos um livro que é a nossa regra de vida. É fundamental o conhecimento do livro e a exposição do livro. Porque o Espírito Santo, ele tem compromisso com a palavra e não com as minhas opiniões pessoais, né? E uma perguntinha aqui, pastores, que conselho podemos dar para que a igreja hoje seja mais obediente? Qual é o conselho que você daria? Onde que começa? Quais são os passos que a igreja deve tomar para se tornar uma igreja obediente a Deus? Uma vez eu falei aqui sobre, se eu abrir aqui na loja da minha casa uma hamburgueria, começar a vender hambúrguer e botar lá um letreiro colocando McDonald's, não vai ser McDonald's. Para ser McDonald's tem que ter a credencial do McDonald's, o pão do McDonald's, a franquia do McDonald's, o CNPJ do McDonald's, tem que ter tudo para ser McDonald's. Então, baseado nisso, tudo que é igreja, se tem nome de igreja, tem cadeira, se tem a liturgia ali, é igreja, o que a igreja precisa ser para ser igreja? Qual é o caminho, o passo, a obediência para que a gente possa ter uma igreja obediente a Deus? Olha, o primeiro passo para se ter uma igreja saudável é o diálogo. Diálogo, uma igreja onde há diálogo é uma igreja que tende a ser saudável, que tende a crescer de forma salutar, de forma saudável. Então, diálogo é o primeiro passo. O segundo passo, o amor, respeito, as pessoas se amarem, as pessoas se respeitarem. Respeito é fundamental. Quando eu respeito o meu próximo, quando eu respeito o ser humano, isso gera um ambiente salutar. Então, diálogo é amor, respeito, amizade, sinceridade, fidelidade e lealdade. Não, conjunto desses adjetivos cria um ambiente saudável, um ambiente fértil, um ambiente propício a crescer, porque quando a gente agrega, a gente reúne um povo que está disposto a agregar, mesmo nas discordâncias, mas quando a discordância é no sentido de agregar, de a gente somar forças e eu pegar um pouquinho dele, eu pegar um pouquinho de você... O diálogo, o amor, o respeito é o tripé. E outra, tem um minutinho só. Além do diálogo, o respeito, Eu vou para a questão fundamentalista. Eu acho interessante esse programa, isso, de ver no Tiago essa questão relacional como força, mas eu vou para o texto. Eu acho que é fundamental um culto de doutrina, escola dominical, você não pode obedecer aquilo que você não conhece. Você tem que conhecer. Então, eu vou repetir algo que disse agora há pouco. É fundamental que o líder conheça o texto sagrado. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Se eu ensino o povo a palavra de Deus, como você falou, o cara entendeu. O cara pode ser um inimigo, ele entendeu a palavra de Deus, o coração dele está aberto para aquilo, então ele vai obedecer. Não, é a palavra de Deus. Eu estou nessa daí. A Guémátria diz que obediência e sabedoria são os números de Deus. 2 e 6. Não, 2 e 8. Obediência e sabedoria são os espíritos de Deus. A igreja tem que ter palavra, obediência e propósito. E relacionamento também. Sim, maravilha. Então, para ser uma igreja obediente, você precisa obedecer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Vá, estude, lê, 66 livros, 39 do antigo, 27 do novo, 1.189 capítulos, 31.273 versículos, 773.480 letras e 3 bilhões, 566 mil, 466, isso aqui eu lia no Google, aí eu memorizei, viu? Um beijo grande para você, obrigado, viu, pastores, obrigado Brasil, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho